Hoje a gente está aqui para falar sobre drone. Tipo, antes da gente começar a falar sobre drone, eu preciso explicar para vocês. Esse daqui é um drone normal. Esse daqui é um drone FPV. Estão entendendo? Drone normal, drone FPV. Os dois são drones. Eles voam, filmam e dá para você controlar aqui, ó. Pelo controle. Muito, muito legal. Porém, tem uma diferença. Drone normal. Os drones FPV. Então, gente, os drones FPV vêm sendo muito popular de uns tempos para cá. Não só pelo estilo deles super radical, super de corrida, mas também pelos acidentes que vêm acontecendo. O pessoal do nada bate na cabeça. Aí cai o bagulho na cara do fulano no show. Está acontecendo muitas coisas assim. E é por um simples motivo. O drone FPV, ele sempre foi uma parada montada. Era eu comprando as peças na internet e montando o meu próprio drone. Então, era óbvio que, tipo, podia dar merda. E eu me interessei por esse estilo de drone faz muito, muito tempo atrás, nessa época, que você tinha que montar o drone. Foi assim que eu conheci o meu amigo Bart, porque ele trabalhava numa loja de FPV que tinha aqui nos Estados Unidos. Então, o bagulho virou grande mesmo, tá ligado? Tinha até negócio e lojas que vendiam peça para esse artigo esportivo, porque virou um esporte também. Resumo do rolê. Quando as coisas começam a ficar muito populares, as marcas grandes vão lá e pega um pouquinho para elas. Foi isso que aconteceu. A DJI, que é a empresa mais famosa de drone que existe no mundo atualmente, tinha feito um drone FPV muito louco. Eu comprei, já gravei várias vezes para vocês. Mas agora, eles fizeram a versão safe da parada. Eles fizeram a versão Cineup. No caso, é esse aí que vocês viram. Porém, eu não comprei não. Eu emprestei de um amigo meu para testar e ver se eu vou comprar o meu ou não vou. Mas, tipo assim, hoje eu não vou poder ficar voando o drone o dia todo, porque eu estou arrumando uma parada que vai me ajudar muito aqui. Já está de noite. Eu pensei, para eu conseguir arrumar tudo, sem dar nada errado, eu preciso fazer os corre. Eu preciso ir na Best Buy, eu preciso ir no Walmart, eu preciso ir em todo esse lugar aí. E mesmo assim, deu errado. Está faltando um cabo de energia. Eu comprei todas as coisas para montar o meu setup. E a torradeira, óbvio, não pode faltar. Porque o meu computador chegou. Chegou hoje. Vocês lembram, né? Que eu mandei lá de Londrina o computador. Tinha muita gente falando assim, Ah Edu, por que alguém dos Estados Unidos vai comprar o seu computador? Gente, isso aqui é um Tried Weeper. Só o processador desse computador aqui custa 35 mil reais. Não é só porque a pessoa mora nos Estados Unidos, que elas não compram coisa usada não, tipo, tá ligado? Mas como eu não podia falar nada, né? Era segredo. Eu acabei não respondendo esse pessoal que falou isso daí, mas... Sim, o computador chegou e sim, eu vendi o computador. Não estava zoando, era para vender mesmo. Bem-vindo, minha humilde residência. O sofá? Como você me recebe assim, sem nada? Eu te recebi lá em casa e tinha tudo para sentar, tinha geladeira. Sei lá, a gente tem uma cama. Se não se importar, a gente dorme junto. E aí? Chegou. Parabéns, parabéns para a casa. Ah, chegou o computador? Ó, Bart, me fala uma coisa. Quando eu falei que ia mandar esse computador para o Brasil, eu falei que estava vendendo para alguém aqui nos Estados Unidos. Aí o pessoal falou, por que? Que alguém vai comprar um computador se ele mora nos Estados Unidos? Me explica por que alguém comprar um Tried Weeper. Porque é um nicho muito pequeno, né? É um computador, é um processador para render. Ele tem 64 threads, né? Aham. Então, é igual um caminhão de carga, ele carrega muita coisa. Para quem trabalha com render... Você? É muito útil. Tanto que eu já tenho um desse. Mas para games, ele não é... Cara, os caras mandaram uma jaqueta. Ah não, foi eu mesmo que mandei. É porque eu precisava mandar umas blusas. E aí, tipo, precisava, sabe, proteger? Será que não quebrou nada? Tomara que não. Vem sem vidro. Ah, vem sem vidro. Ah, tá, pensei que já me estourou tudo aqui dentro. Então, eu tive que parar tudo aqui hoje por dois motivos. Primeiro, é isso. Estou montando o computador para ficar utilizando. Só que eu acho que eu não vou conseguir usar hoje. Porque com certeza absoluta vai estar faltando alguma coisa. O Bart já foi embora. Ele veio aqui passar só para ver a casa mesmo. E ver o computador. Porque ele comprou mesmo, tá gente? Então, assim que der certo, eu vou comprar um computador novo. E esse aqui vai para ele. Por enquanto, eu vou estar usando esse. Para não ficar sem nada. Bora lá montar então. Bom, monitor montado. Foi muito difícil, não? Só tem um problema. Está muito quente essa casa. Muito quente mesmo. Eu fui ver aqui fora. O motor não está funcionando. De jeito nenhum. Pelo aplicativo aqui, mostra que ele está ligado. Mas não está funcionando. Ele está o 81 Parer Heights dentro de casa. Então, é isso, molecada. Tem múltiplas coisas acontecendo aqui. Uma delas é o ar-condicionado, que não está pegando. E a outra é que eu não tenho esse cabo aqui, para ligar o computador. Para ligar a fonte do computador. Então, eu vou ter que ir lá no Walmart agora. Porém, eu já estava montando aqui o meu computador. Que é basicamente um setup improvisado. Esse daqui vai ser o meu setup, por enquanto. Até minhas coisas originais chegarem. Eu só tenho um cabo desse, que é o do monitor. E o do computador não está aqui. E para piorar, a fonte do meu computador é totalmente diferente. Essa daqui já não funciona nele. Eu já liguei para o cara do ar-condicionado. Ele falou que vai estar aqui em uma hora e meia. Mas já sabendo como que esses caras são, eu vou lá no Walmart agora tentar encontrar esse cabo. De novo, porque eu já fui no Walmart, acho que umas 4 vezes. Eu fui comprar o teclado e eu criei o teclado mais barato que eu encontrasse. Não só o teclado, mas também o fone. Aí eu fui ver, né? Tipo, no Walmart estava 49 esse fone aqui. E o teclado estava 39. Fui na Best Buy e esse mesmo fone estava 69. E o teclado estava, se eu não me engano, 59 ou 79. Uma parada assim. Meu Deus do céu, estou na correria, gente. Eu deixei gravando aqui o bagulho. Enquanto eu estava resolvendo as paradas, mas eu estou lá no Walmart. Rodei a cidade toda e não encontrei a porcaria do cabo. Só encontrei na internet que vai chegar daqui dois dias. Resumindo, estou sem computador por dois dias. Montei o setup improvisado à toa hoje. Fiz todo o corre à toa hoje. Estou bem, bem triste. De verdade. Já se passou uma hora e o cara não veio ainda. Como eu falei para vocês, ia demorar um pouquinho. Eu tenho que colocar o lixo para fora. Só que eu estou com preguiça de arrumar o lixo. Então eu vou colocar mesmo assim. Porque pelo menos já esvaziou. E do cofre de onde casa? O vizinho está funcionando. É o meu para o outro lado? Voltou a girar. Oxi! Voltou a girar, mas eu vou deixar o cara vir aqui e mexer. Porque eu não quero que dê problema de novo. No ruim do ruim, veio um HDMI com monitor. Aí você está falando. Ah, é do Mike. Óbvio, né? É um monitor, HDMI, tem que vir, né? Não. Como o monitor é 240 Hz, ele vem o DVI. Não HDMI. Mas como o VHDMI, eu vou colocar o meu mockbook para assistir um filminho com monitor grandão já. Mas infelizmente vai estar no calor. E eu sei que vai ter gente falando. Ah, é do cofre que está reclamando. Na minha casa eu não tenho ar-condicionado. Eu sei, gente. Mas só a casa. Provavelmente não tem esse material que se chama drywall. Com um monte de espuma dentro das paredes. Um carpete calorento. E a casa preparada e pronta para segurar a temperatura dentro dela. No caso, gelada. Aqui agora quente. Então estamos aqui pegando fogo. Mas não tem o que fazer. Bom, está funcionando. Pelo menos deu para testar o monitor. Vou esperar o cara agora. O ar-condicionado. Sei lá o que eu vou assistir. É filme de bruxo. Será que sai som no monitor? Só não tem. Sai pelo Macbook. Hum, descobri que tem som sim, molecada. Só não sei onde que aumenta aqui o volume. Tem várias configurações aqui. Mas só não tem. Bem baixinho, mas tem. O do Macbook é mais alto. Finalmente! O cara arrumou. Agora eu posso dormir com o ar-condicionado. E olha, o Christopher veio aqui. Nossa, eu esqueci a janela perto. Lá em cima. Está com o calor do demônio. Satanás. Eu tive que abrir a janela. Mas o cara veio aqui e arrumou. Mano, cara, hein? Pelo amor de Deus. Ainda bem que não vai ser o que eu vou pagar. Vai ser a dona da casa. Porque a compra não foi minha. Como que desce daqui agora? Puxando, né? Curtiu? Da hora. Gostei da live no closet. Closet? Nossa, que gringo falando. Deixa eu ver o banho. Pera aí, que eu gosto. Gosto essas coisas. Caraca, Edu. Você vai poder cagar e ver o dia nascendo. Nossa, é verdade. Eu fui hoje no banheiro e me senti estranho. Porque a janela estava aberta. E tinha um cara da UPS lá trabalhando. Aí ele, tipo assim, eu falei. Caramba, imagina você levar ele aqui pra mim. Você imagina o dia nascendo aqui. Ó, minha correspondência chegou. Tipo isso. Estava fazendo meu setapo improvisado, só que deu ruim. Faltou um cabo. Está assistindo o quê? Rock of Spockles. Dois? Toca, eu ainda não assisti não. Vou te dar spoiler, então. Se tu abrir a boca pra falar do filme, eu falo de House of Dragons. Eu não ligo. Eu já estou no sétimo episódio. Eu posso falar tudo. Eu não ligo. Eu assisto com spoiler. Agora você? Eu não assisti Game of Thrones por sua culpa. Não assisti Stranger Things por sua culpa. Porque você me deu spoiler. O que mais que eu não assisti por causa de você? Então agora você vai assistir. O quê? Rocks Pockus? Tudo. Não, vou, mas você vai ficar quieto. Não, Stranger Things. Não, Stranger Things eu assisti. Depois de muito tempo. O que acontece? Quando você me deu spoiler, você me deu spoiler na terceira e na quarta temporada. Peraí, deixa eu entender uma coisa. Você está aqui no meu canal falando mal de mim, é isso? Vai embora. Desce. Desce. Eu não estou falando mal de você, só estou falando mal o exemplo que você é de dar spoiler para os outros. Eu não dou spoiler, eu incito a pessoa a assistir, com você funcionando errado. Como que você instiga a pessoa a assistir, se você fala exatamente a parte mais da hora do negócio? Aí eu estou assistindo e eu falo, caraca, eu estou falando exatamente da parte mais da hora. Christopher, é uma série com 10 episódios de uma hora, cada episódio, totalizando 10 horas. Você acha que só tem uma cena boa? Quer saber? Eu vou aproveitar esse momento que você me expulsou, eu vou pegar mais daqui. O Luiz está roubando todos os meus Kinder Cards, velho. Como não tinha absolutamente nada para fazer aqui, eu estava esperando o cara chegar, eu comecei a assistir o filme e também configurei tudo. Configurei a campanha de casa, que agora tem senha. Configurei o ar-condicionado, agora eu posso controlar pelo celular. E configurei a porta, que eu achei o máximo. A melhor coisa foi a porta mesmo, porque a porta eu consigo abrir e fechar pelo meu celular. Parece bruxaria, mas se eu tivesse um Wi-Fi ela não abre. É Tesla House agora? Queria. Está faltando um Alex para falar, Alex, abre a porta para mim. Você vai botar um monte lá fora? Não, não, aqui dentro. Lá fora tem senha para entrar, pô. Mas aí você vai gritar, tipo, Alex, ah... Não, é para quando, tipo assim, ah, chegou a visita. Ah. Aí eu falo, Alex, abre a porta, que eu estou com preguiça. Ai, que chato você. Olha, mudou para os Estados Unidos, vai perder a mania do brasileiro de ir até a porta, acompanhar a pessoa na hora de entrar e sair. Quem disse que eu fazia isso no Brasil? Você não fazia? Obviamente não, tem que descer a escava na minha casa, você está louco? Eu lembro quando eu mudei para cá, meu amigo fez isso comigo. Ele, tipo, eu no quarto dele, eu surmi, tinha na casa. Eu, lá, não sei o que, conversando com ele. Eu falei, ah, vou embora. Aí eu, aí eu, tá. Aí ele continuou lá jogando, jogou aqui, meio, pô, não vai me incomodar a porta, não. Não, não, eu também não. Eu acho que eu sou americanizado já. E tecnologizado, como é que fala isso? Exato. É, gente, hoje o tópico mudou completamente. Estávamos falando de drone, do nada acabou, por causa desse negócio do computador. Mas não ia dar para fazer o vídeo do drone, mesmo assim, porque eu estou aprendendo a voar com ele. Eu estou testando, mas eu senti muita, mas muita falta do controle normal do drone. Aquele controle de pistolinha dele não é muito legal. Eu vou fazer um review ainda do drone completo. Eu estou gravando várias coisas para vocês, então eu acho bem até mais legal a gente passar esse drone um pouco mais para frente por causa disso. Eu quero aprender mais sobre ele e falar um pouquinho mais sobre ele. Dá muito trampo voar com o FPV, mas eu quero realmente ter um FPV na minha bolsa para quando eu for viajar eu conseguir voar de forma diferente. Vocês viram, mano? O FPV é completamente diferente. O FPV é completamente diferente por causa do estilo dele. Ele consegue passar por obstáculos, beirar coisas que normalmente o outro drone não consegue. Mas está muita correria aqui, gente. Muita mesmo. Está complicado. Eu não consegui nem ligar o computador. O cabo que eu estava procurando realmente só vai chegar daqui uns dois dias. Então eu vou ficar sem computador aqui. E eu queria um computador para quê? Para ter alguma coisa para fazer. Porque de noite, assim, às vezes eu não estou com sono. Eu pelo menos ia conseguir jogar alguma coisa, conversar com as pessoas, sabe? Me conectar com o mundo. Mas eu estou gostando, gente, dessa vida aqui sozinho. É legal receber visita. E depois a visita vai embora. Porque normalmente as visitas ficam. Então está sendo bem bacana mesmo, de verdade. Estou gostando demais desse novo estilo. Só que é muita correria. Até eu conseguir deixar tudo isso daqui pronto, vai demorar demais. Então o setup provisório foi para isso mesmo. Para deixar meio que no jeito e eu consegui usar. Mas a gente vai atrás de uma mesa ainda, tá? Eu vou procurar uma mesa. Vou fazer o bagulho certinho. Minha cadeira vai chegar. Vai ficar da hora. Eu prometo para vocês que eu estou preparando aí um setup muito, muito louco. Fechou? Agora eu estou indo embora. Então quem gostou do vídeo, já sabe, deixa um like para nós. Um beijo para quem quer. Um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!